Música Vou usar minhas pernas aqui é só pra soltar meu quadril, vou fazer 10, sabe? Uma vez que eu fiz 10, vou parar na frente do Mesquita O Mesquita vai fazer uma coreana, vai pro lado, passa uma perna aqui na frente Solta minhas pernas, passa uma perna aqui no quadril, joga a perna de fora na perna dele Passa na posição de guarda de novo, tá? Então a gente pede pra ele Música Fazer a mesma coisa do drag, você tem que ficar segurando a perna, tá? Não tem como eu repor, não tem como eu repor, eu mando com ele, tá passando o Mesquita Ele não consegue passar, aí quando ele soltar, eu boto na guarda de novo Faz sentido? Vai, vai fazer outro lado, a mesma coisa Ele andou, 1, 2, 3, ele soltou, eu botei na guarda Bati um lado, ele fica pro mesmo lado, 1, 2, nenhum espaço Precisa levantar a técnica Quando ele fizer isso, o que eu vou fazer? Vou segurar por dentro Vou jogar aqui, ó, minhas pernas como se fosse o X, tá? No X, na verdade Tá? No quadril do Mesquita Só que aqui a gente se atrapalha um pouco Pode virar, pode virar, pode virar, pode virar, tá? Uma vez que eu fiz isso aqui, ó, minha perna direita tá por baixo O que que vai acontecer? Minha mão direita cruza, ó E agora eu giro, fico de frente com o Mesquita de novo, tá? Aí o Mesquita vai fazer de novo Agora, ó, vou fazer com a minha perna esquerda Minha perna esquerda pro baixo, o que que acontece? Minha perna, desculpa, desculpa Minha perna esquerda pro baixo, minha mão esquerda vai pro baixo, tá? Primeiro, ó, ela vai pro baixo da minha direita Seguro, e agora eu levanto meu quadril, viro de frente, tá? Aí a gente para aqui, a gente volta a fazer tudo de novo Não requer tanta flexibilidade assim, tá? Então, o Mesquita vai botar pressão aqui Eu só tiro ele aqui, seguro ele lá, ó Então, pode fazer assim, ó Ó o drillzinho, ó Pra você pegar a coordenação motora, tá? A coordenação motora, já tá lá, ó Entrou na guarda de novo, tá? Sempre lembrando que a gente, pra entender Pra gente entender a posição Eu tenho que criar um espaço, tá, né? Tá, é isso que eu tô fazendo a verdade, tá? Pra eu criar um espaço É por isso que eu tô fazendo o quê? Eu entro, você vai botar pressão Eu entro esse joelho Aí o Mesquita vai começar a botar pressão, ó Eu empurro ele E agora meu outro pé entra lá também Agora sim, com a alavanca boa Ele vai querer empurrar Eu só empurro ele e saio E eu vou conseguir colocar na guarda, tá? Faz sentido pra vocês? Vamos lá Só um, eu seguro, tá? O Mesquita começou a andar pro lado A hora que ele andou Que eu vejo já que não dá Jogar a pé pro lado, mas por favor Bota com pressão Seguro, ó, tá? Eu vou empurrar o Mesquita Eu vou começar a trazer os meus joelhos Do meu peito, tá? Só que o Mesquita vai botar pressão A minha mão, o meu pé esquerdo Tá? Vai tocar no ombro do Mesquita, tá? A hora que o meu pé vai tocar Eu tiro, ó Minha mão esquerda, tá? O Mesquita vai botar pressão Eu empurro ele E aí, bota na guarda de novo O Mesquita vai fazer pro outro lado A mesma coisa Se ele passou Se tiver segurando, vou estar segurando, né? Eu vejo que o Mesquita passou A linha do meu quadril Eu solto, ó Coloco primeiro aqui, ó Os frames aqui, tá? Calabanca Agora o que eu vou fazer Vou trazer o Shield de baixo Botar o pé no quadril Desculpa O pé no ombro dele Empurro E aí, boto na guarda de novo Talvez que eu quero fazer mais uma vez, por favor Só pra gente entender Vem devagar, ó Um Piso Com o ombro dele Empurro E boto na guarda Tá? Mais uma vez pro outro lado, por favor Um Dois E aí, eu boto na guarda Faz sentido pra vocês? Faz isso Tá? Mas quando o Mesquita fizer isso Também vai acontecer o seguinte O Mesquita fazer a mesma coisa Por favor, Mesquita Vai lá Ó Vai indo, vai indo, vai indo Mas chegou Só que o Mesquita chegou aqui Eu vou tentar fazer Eu vou tentar fazer a primeira Eu vou tentar fazer a primeira, tá? Quando o Mesquita perde Eu comecei a fazer a primeira Essa mão que tá no meu quadril Vai bloquear O quadril aqui, ó Que tá mais perto E aí, o que ele vai fazer? Ele vai começar a andar Pro norte-sul aqui de novo Quando ele fizer isso aqui Eu já faço isso aqui, ó Desce um pouquinho mais Já parei o Mesquita aqui Agora o Mesquita Vai botar um pouquinho de pressão Eu vou sair do Mesquita, ó Vou sair E meu joelho esquerdo vai entrar lá, ó Um Já pisando no quadril dele Empurrei Botei na guarda Tá? Aí o Mesquita vai fazer Pro outro lado de novo Tá? Mesma coisa Eu quero fazer a primeira Tá? Só que quando eu quero fazer a primeira O Mesquita já me bloqueou Já não dá pra fazer mais a primeira Dá pra fazer a primeira? Não dá, né? Por quê? Por causa do braço dele Só que agora presta atenção aqui, ó Quando o Mesquita andar Andar pro norte-sul aqui Eu não posso fazer isso, ó Às vezes a gente faz isso, ó Tá? Ele tá travando meus braços Pra gente fazer a reposição Pra gente fazer a reposição Vai ficar bem fácil Quando eu vejo que o Mesquita Começou a travar meu quadril Ó Já empurre meu braço Vai lá nesse por favor Eu tô fazendo bem devagar pra gente Poder entender O Mesquita vai botar pressão aqui em mim Eu não consigo só empurrar o Mesquita Eu tenho que sair, ó Tá? Uma vez que eu saí Agora eu vou fazer... Pode ficar? Uma vez que eu saí Meu joelho agora Minha perna direita vai entrar primeiro, ó Já fazendo quase a inversão Bota o pé no ombro inteiro Empurra o Mesquita E aí volta na guarda Empurra Empurrou Empurrou A passagem A modificação da guarda coreana Um Ele voltou Pode ver que eu acompanho ele o tempo todo, ó Tá? Quero saber o que o Mesquita tá fazendo Agora a gente vai pra segunda, ó Mais uma vez pulhando Ele devolveu Ó a perna da frente Agarro Tiro a perna dele Tá? Da minha frente Tá? Agarrei Tá? Exagerando pra vocês que estão vendo que ele vem De novo, tá? Eu vou fazer como se tivesse virando de costas de novo, tá? Só que agora eu fiquei muito atrasado, ó Atrasou Atrasei aqui, tá? Eu já não vejo que não tem mais como fazer nem a outra Eu vejo Aí eu quero fazer o que nós fizemos aqui, ó Anterior Tá? Não dá, ó A Mesquita tá justa aqui Vai quase pra minhas costas Vai indo, vai indo, vai indo Olha eu volto, ó Olha onde eu tô lá de novo Tá? E agora a Mesquita vai começar a chegar Tá? Já entendi de novo Tá? Dá sentido? É Querem ver essa aqui mais uma vez Ou já entenderam? Como é que é essa? Mais uma Tá, então essa aqui Quando é que a gente faz essa? Já atrasado, né? Não tem como A gente vai lá de novo A Mesquita, por favor Ó, não tem como fazer essa Eu quero fazer o que nós fizemos rolando A Mesquita parou Olha como eu paro aqui também, ó Tá? Eu parei aqui Ameaço que eu vou julgar pro meu quadril sair do chão, ó Meu quadril sair do chão Ele não vai tocar mais do chão Lembra aquele driozinho que a gente faz assim, ó Ó Sabe qual que é esse driozinho que a gente faz no solo, né? A mesma coisa, ó Quando o Mesquita estiver do lado, olha o que eu faço, ó Como se fosse ter nas costas pra ele, tá? O pé tocou, tá? Agora aí você vai entrar, você tirar as mães do chão, ó Eu já vou parar o Mesquita lá, ó O Mesquita vai botar pressão Eu saio E já volto agora de novo Né? Tá? O que eu vou fazer agora aqui, ó Se tem uma primeira, a segunda A segunda O Mesquita eu tentei não deu Tô atrasado, tá? Atrasou Eu vim aqui, ó Atrasou também Eu vejo que o Mesquita tá justo Agora eu vou fazer Vou correr o risco mais uma vez O Mesquita vai estar justo Tá? Eu vou fazer assim, ó Jogar esse joelho agora Ele vai pro chão E agora eu falo pro outro lado, ó Geralmente Geralmente Tá bom? Tá bom? Quando eu faço essa posição Olha só Eu faço isso aqui Quando eu tô girando A Mesquita vai vir E essa minha mão aqui Ela vai bloquear o gancho Ele vai botar o gancho assim, ó Eu vou parar, uma pressão, uma pressão E eu vou parar aqui Tá? Só que quando eu paro aqui Tá? É outra coisa também aqui Que eu aprendi bastante Com o Tereiro da época, tá? Que a gente treinava na PT É assim, ó O Mesquita vai botar pressão em mim O Mesquita é muito mais pesado que eu Correto? Tá? Então o que eu vou fazer agora aqui A pressão fica tão Mas eu vou fazer Agora eu vou fazer Eu empurro Eu empurro exatamente Eu empurro exatamente Eu empurro exatamente Eu empurro muito Eu empurro muito Eu vou botar a pressão Mas porque eu tô empurrando ele Tá? O Mesquita é muito mais pesado que eu Tá? Se eu queio já essa minha perna aqui Tá? Que tá por baixo O Mesquita vai botar pressão O que eu vou fazer é o seguinte O Mesquita botou muita pressão em mim Eu vou puxar o Mesquita pra cima de mim Olha só a diferença Eu puxo o Mesquita pra cima de mim O Mesquita não vai gostar disso O que o Mesquita vai fazer? Vai querer andar pra trás Eu empurro ele no meu pedrinho Então eu empurro E agora Eu empurro de novo E comecei a fazer a minha guarda Eu falo isso aqui Que é uma parada É o pit stop É uma parada obrigatória Tá? Pra mim Ou seja O Mesquita que tava quase passando a minha guarda Eu tenho que achar um momento Que eu vou ficar de frente com ele E vou agarrar as mangas E ele junto Não pode ser assim Ou pode ser aqui Ou pode ser de gancho Ou pode ser na guarda fechada Pra eu poder respirar Tá? Porque se eu botar na guarda de novo Eu tô aqui ó Tá? Eu venho aqui Volto aqui O Mesquita Joga minha perna de novo pra baixo E aí começa Aí vem uma bola de neve Tá? Vai ficar ruim pra mim Faz sentido? Então ele tá passando Tá? Mais uma vez Acho que agora o café tá fazendo efeito Agora eu vou começar a falar pra ganhar Vamos lá Mesquita vem passando Pode ter a primeira Funcionou Tá? Eu venho lá querendo girar pra gente fazer aquela Opa, travou Tá? Já não deu Aí eu quero fazer a outra aqui O Mesquita não Me travou Opa, decidi ó Vou girar, tá vendo? O Mesquita bem Ele pega as costas muito bem Olha como ele já tá jogando o joelhinho aqui ó No meu quadril Quando ele faz isso Uma vez que ele faz isso Eu sei que ele quer botar Ou o gancho de baixo Tá? Essa minha mão já vai proteger ó Olha, eu já vi Aqui ó Mesmo nesse É assim Vai cair nessa posição Vai cair nessa posição Que eu faço o seguinte ó Segura aqui ó Na calça E bata aqui na cadeira Mas a gente vai botar pressão Eu trago ele Volto Aperto no quadril Aperto no quadril de novo E aí a gente vai fazer uma parte boa